Música 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 Silenciosa, amém Eu te paro hoje Eu te amo falar Eu te amo E eu te paro Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Todos os veículos dizem que vem nos meus olhos Vem ser as coisas que eu vou sentir Vem ser as coisas que eu vou sentir Amém. Amém.